Pois é, e também tem Planet Ramp, é, nesse final de semana. E a Cris me falou que ela não sabia nada da cultura hip hop, mas foi tentar conhecer um pouquinho sobre essa cultura. Vamos ver o que a Cris aprontou. Fala aí, Cris, onde é que você tá? E aí, Miguel, tudo bem? Essa semana a gente vai conhecer um pouquinho da cultura do hip hop. O hip hop, ele é um universo que tem quatro elementos. Quatro elementos. É o rapper, que no caso sou eu, é o MC, né? O cara que faz a música hip hop. O grafite, que é o que faz a arte na parede. É o artista na tela, que é a parede, né? Faz a pintura. O DJ, que é o que toca a música, é o que comanda, no caso seria a banda da música hip hop. E o break, que é a dança de rua, que foi criado também e foi acrescentado junto com o hip hop, pra crescer mais a cultura. A cultura hip hop, você falou que é uma cultura da rua. É música de rua, esporte de rua, tudo de rua. Sim, eu digo que é algo que tá no espaço público, que tá no espaço urbano, seja do grafite, seja alguém dançando um break no piso do terminal ou em algum lugar na rodoviária ou numa praça. Seja um MC fazendo uma rima de improviso na rua com o tema do que tá acontecendo no momento, então são rimas improvisadas também. Tem tudo a ver com o espaço público, tem ligação direta com basquete e ligação direta também com skate. E toda essa cultura e toda essa vibe estará presente logo mais na pedreira. Tô aqui com o Diego, que é o idealizador do projeto Espírito Rap. Diego, por que trazer um evento desse pro verão em Guarapari, num contexto meio diferente? É, pra mudar um pouco a cena de Guarapari, que são a mesma coisa. E é uma comemoração, trazer o Planet Amp após 10 anos da última apresentação no Estado, pra gente ter uma comemoração. E o verão foi a data perfeita que a gente achou. E o melhor é com a formação original, né, gente? Claro, claro. D2, Benegão, Formigão, a banda inteira vai estar presente aí, quebrando tudo. O movimento do hip-hop é um movimento sem preconceito? Totalmente sem preconceito. Todo mundo é bem-vindo? Todo mundo é bem-vindo. Toda etnia, todo mundo. Todo mundo é bem-vindo. É uma vibe muito boa e que vai rolar logo mais lá em Guarapari, na Pedreira Miguel. E me conta, você curte aí alguma coisa do universo do rap, do hip-hop? Um beijo e até semana que vem. É, Cris, eu acho que você não se deu muito bem ainda na cultura hip-hop, não. Vai treinando só na música.